Clique Rádio, Rádio Ideal FM 87.9 de Chuvisca, Rádio São José do Patrocínio FM 92.3 de Amaral Ferrador, Rádio Farol FM 87.5 de Arambaré. Você também pode ouvir a Clique Rádio pelo aplicativo, disponível na sua loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. E assistir a programação em vídeo pelo Facebook e YouTube do Clique Camacuã. Minha Rádio é a Clique Rádio. Minha Rádio é a Clique Rádio. A partir de agora, as principais notícias da manhã em destaque no portal de notícias daqui. Política, esporte, saúde, previsão do tempo, boletins ao vivo direto da redação e muito mais. Correspondente Clique Camacuã. Bruno Bonilha, na Clique Rádio. 11 horas, 17 minutos. Olá, muito bom dia. Sou Bruno Bonilha e esse é o correspondente Clique Camacuã. Com os principais destaques de Camacuã e região dessa quinta-feira, 6 de julho de 2023. Vamos aos destaques desta manhã aqui na Clique Rádio e na Rádio Farol de Arambaré. Mega Sena. Concurso 2608. Não houve acertadores das seis dezenas e prêmio acumula em 9 milhões. Vamos ver os números sorteados desta última quarta-feira. Quatro indivíduos são presos por suspeita de integrar quadrilha que roubava motoristas de aplicativo em via mão. Segundo polícia, criminosos agiam de forma violenta e pediam para as vítimas repassar valores via PIX. Governo vai pagar piso da enfermagem retroativo a maio. Reforma tributária deve ser votada nesta quinta-feira na Câmara. Governo do Estado deve assinar venda da Corsã nesta sexta-feira. Em decisão monocrática, o Tribunal de Contas suspendeu cautelar que impedia a efetivação do contrato. E mais os destaques da previsão do tempo e do esporte aqui na Clique Rádio. Esse é o correspondente Clique Camacuã com as principais notícias de Camacuã e região em destaque no portal de notícias daqui. Acesse cliquicamacuã.com.br Manhã de quinta-feira com o tempo de sol entre nuvens aqui na região. Temperatura em Camacuã agora é de 18 graus. 14 graus em Anambaré, 14 graus em Chuvisca, 15 graus em Amaral Ferrador. Vamos agora com Alvorino Oswald e os detalhes da previsão do tempo no correspondente Clique Camacuã. Clique Rádio e a previsão do tempo. Muito bom dia, Alvorino. Amigos da Clique Rádio, a nossa saudação. Estamos chegando com o tempo especial para a Clique Rádio nesta quinta-feira. O tempo nesta quinta-feira apresenta-se com muitas nuvens durante o dia e chuvas durante todo o transcorrer do dia. A temperatura varia entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus centígrados. A quinta-feira será úmida aqui na nossa região. O vento sopra do quadrante norte com fraca intensidade e a umidade relativa do ar é de 44% na mínima, 76% na máxima. Na sexta-feira teremos muita chuva aqui na nossa região e possibilidade de ventos moderados neste dia úmido. Na sexta-feira teremos chuvas durante o dia e também a noite e a temperatura variando entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus centígrados. A chuva será na sexta-feira de intensidade mais forte e o vento sopra do quadrante sudeste com intensidade moderada. A umidade relativa do ar varia entre a mínima de 82 e a máxima de 100%. As rajadas de vento mais fortes estão previstas para a lagoa e para o litoral, não para a nossa região. A umidade relativa do ar na sexta-feira varia entre a mínima de 82 e a máxima de 100%. O sábado também será chuvoso aqui na nossa região. É isso aí pessoal! Alvorino Oswaldo, especial com o tempo para a Clique Rádio. 11 horas 22 minutos. Muito obrigado Alvorino com a previsão Caracamacô e toda a região da Costa Doce. O governo vai pagar o piso da enfermagem correspondente a maio. Durante de especulações sobre uma possível troca no comando do Ministério da Saúde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi enfático ao dizer que Nízia Trindade permanece no cargo. Eu tinha visto uma nota no jornal de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. Foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. A declaração foi dada nesta quarta-feira durante a participação do presidente na 17ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília. Diante de centenas de pessoas, Lula defendeu a importância do SUS e afirmou que o governo vai pagar o piso salarial de profissionais da enfermagem com valor retroativo. Quem leva as pessoas para tomar banho, quem vai limpar as pessoas, quem dá comida, quem aplica injeção, quem meda a pressão, quem leva ao banheiro, é exatamente o pessoal de baixo que trabalha. E por isso esse pessoal tem que ser valorizado. Por isso a companheira Nízia tomou a decisão. Ela vai pagar o piso e vai pagar o atrasado desde maio e mais o 13º. Organizada pelo Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Saúde, a conferência reuniu mais de 6 mil pessoas desde o último domingo até esta quarta-feira. Estiveram no evento representantes da sociedade civil, de entidades, movimentos sociais e organizações que debateram propostas para as políticas públicas do SUS. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, afirmou que é amplo o conceito de saúde. Sabendo que saúde não é apenas ausência de doença. É preciso que todas as pessoas tenham direito à moradia, à comida, ao trabalho, salário digno, água, investimento, educação, meio ambiente protegido e uma vida digna e decente. As sugestões definidas durante a conferência são levadas em conta para a elaboração do Plano Nacional de Saúde e do Plano Plurianual de 2024 a 2027. Com o tema Garantir Direitos, Defender o SUS, a Vida e a Democracia, Amanhã Vai Ser Outro Dia, o encontro foi o resultado de conferências municipais e estaduais. Um dos destaques entre as propostas é a atenção na saúde mental. A Comissão Nacional de Enfermagem e Saúde Mental do Conselho Federal de Enfermagem participou da conferência e afirma que o Brasil enfrenta uma pandemia na área. Neste ponto, o Ministério da Saúde anunciou o investimento de mais de 100 milhões de reais para a rede de atenção psicossocial para aumentar o atendimento na saúde mental pelo SUS. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. 11 horas 25 minutos. Obrigado, Sayonara. Uma quadrilha que atuava conforme investigações de forma violenta ao roubar motoristas de aplicativos em Viamão na região metropolitana foi desarticulada na manhã desta quinta-feira. A Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, prendeu quatro suspeitos de integrar o grupo que fez quatro vítimas no período de um mês, entre o final de maio e final de junho deste ano. Segundo informações, esses casos foram os que os agentes da segunda delegacia da cidade conseguiram comprovar até o momento. Em um deles, no bairro Índio Jari, no dia 21 de junho, o condutor acabou reagindo quando seria colocado no porta-malas do carro e levou um tiro nas pernas. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, deflagou a Operação Kings of Thresh. Nesta ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão referentes a crimes contra a flora e a poluição. A investigação, coordenada pela delegada Sami Salé, identificou uma rede organizada, integrada por empresas popularmente conhecidas como Disque Entulho, atuantes na região metropolitana. Além de utilizar em áreas verdes, o depósito do material tem por objetivo o aterramento da área de loteamento ilegal para venda. Através de vistorias, foi identificado o impacto ambiental em área de preservação permanente, as APPs, em uma área de aproximadamente 5 mil metros quadrados. E a reforma tributária deve ser votada nesta quinta-feira no plenário. A proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária deve ser votada nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados, segundo o presidente da Casa, Arthur Lira. Diversos pontos da proposta ainda estão em negociação entre deputados, prefeitos e governadores. Os governadores da região sul-sudeste e do Mato Grosso do Sul, mais resistentes à reforma, se reuniram nesta quarta com parlamentares para pedir a mudança na proposta do Conselho Federativo, que vai fazer repasses e compensações do novo imposto sobre bens e serviços que unifica o ISS e o ICMS. O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, disse que as preocupações de estados e municípios estão sendo resolvidas. Estou trabalhando para entregar o texto para que a gente possa concluir a votação no prazo que ficou estimado nesta semana. Nós estamos ajustando, tivemos uma excelente reunião ontem com os governadores do sul-sudeste. Existem demandas que são, dá para a gente convergir com os outros governadores, com os municípios, para que a gente tenha equilíbrio na governança, mas numa cada ação centralizada, que é o que nós preconizamos e nós estamos evoluindo bastante para que nós possamos cumprir o calendário. A Confederação Nacional dos Municípios acredita que quase todas as cidades do Brasil vão ganhar com a reforma tributária. É o que afirmou o presidente da entidade, Paulo Zilkoski. 98% vão ganhar com a reforma tributária pelas nossas simulações do IPEA. Portanto, é um dado oficial. Só 108 municípios do Brasil, hoje, perderiam com a reforma tributária da forma que está sendo encaminhada. Mas é um processo onde nós estamos assumindo essa posição, porque o Brasil, mais do que nunca, precisa de uma reforma tributária profunda. Portanto, estamos aqui agora manifestando o apoio dos municípios brasileiros, dos 5.202 municípios filiados à Confederação, lógico que um ou outro pode discordar, para o apoiamento à necessidade da aprovação da reforma tributária. Já a Frente Nacional dos Prefeitos apresentou muitas críticas à proposta por concentrar recursos na União e cobra a necessidade de mais debate sobre o projeto. Além da reforma tributária, é esperado ainda essa semana a votação do projeto, que muda o voto de qualidade para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, a discussão sobre um novo regime fiscal modificado pelo Senado e a criação do Programa de Aquisição de Alimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. 11 horas e 29 minutos, muito obrigado, Gésio. E na noite desta quarta-feira, a Mega Sena realizou o sorteio do concurso 2.608. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 9 milhões de reais. Confira os números sorteados. 7, 11, 25, 51, 57 e 60. Segundo a Caixa Econômica Federal, neste sorteio, houve os seguintes resultados. Cinco acertos de 113 apostas vão receber R$ 18.474,90 para a quina. Na quadra, com quatro acertos, 7.355 apostas receberão R$ 404,61. O próximo sorteio será no próximo sábado, dia 8. E a Mega Sena acumulou para R$ 9 milhões. E o INSS anunciou que cerca de 1,8 milhões de pedidos para benefícios aguardam análise. 1,8 milhões de pedidos de benefícios do INSS estavam esperando análise em junho deste ano. Os dados são do Portal da Transparência Previdenciária, lançado nesta quarta-feira pelo INSS e pelo Ministério da Previdência. O objetivo é dar transparência aos números gerenciais do Instituto e da Perícia Médica Federal. Dos requerimentos que estavam na fila, quase 600 mil esperavam a perícia médica e 1,2 milhão a análise administrativa. A plataforma ainda traz dados do período de espera. Apenas 36% estão no aguardo a menos de 45 dias, o que é determinado na lei. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que quer reduzir a espera para o prazo legal até o fim do ano. Agora 11 horas 30 minutos e a Caixa vai financiar imóveis de até 350 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida. É isso mesmo, a novidade anunciada nesta semana pela Caixa Econômica Federal através do Programa de Financiamentos de Imóveis, que ocorrerá esse novo modelo de formatação para financiamentos. A partir desta sexta-feira, 7 de julho, a Caixa implementa as medidas do novo programa Minha Casa Minha Vida anunciadas pelo Conselho Curador do FGTS. Entre as medidas está o aumento do valor dos imóveis. Agora, as famílias com renda de 4.400 reais a até 8 mil reais vão poder financiar imóveis de até 350 mil. Antes, o valor máximo para a Faixa 3 era de até 264 mil reais. Para as famílias das Faixas 1 e 2 com renda de até 4.400 reais, o limite do valor do imóvel passa a variar entre 190 e 264 mil reais, a depender da localidade. Outra medida do novo Minha Casa Minha Vida é o valor do subsídio. O desconto máximo passou de até 47 mil e 500 reais para até 55 mil reais. O programa trouxe também redução da taxa de juros para famílias com renda mensal de até 2 mil reais. Houve uma redução da taxa de juros de 0,25%, independente da localidade do país. Nas regiões Norte e Nordeste, a taxa passou de 4,25 para 4% ao ano. E nas demais regiões, de 4,5 para 4,25% ao ano. A Faixa 1 do programa com recursos do FGTS, antes destinada a famílias com renda de até 2.400 reais, passa a contemplar as famílias com renda de até 2.640 reais, o que permite que mais pessoas tenham acesso aos financiamentos e aos descontos com recursos do FGTS. A vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães, ressalta a importância do programa para proporcionar moradia digna para as famílias. A habitação tem uma centralidade na vida das pessoas. A habitação interfere na qualidade de vida, na qualidade da saúde, se a criança tem uma casa, um espaço que ela possa estudar. São várias áreas da vida das famílias que são atingidas por uma habitação adequada. Para conhecer as linhas de financiamento habitacional, a partir do dia 7 de julho, os clientes poderão fazer simulações sobre a melhor opção e obter informações sobre comparativo de taxas. Os clientes podem acessar o site caixa.gov.br barra habitação, sem cedilha e sem tio, ou baixar gratuitamente o aplicativo Habitação Caixa na loja de aplicativos do seu smartphone. Reportagem Janine Gaspar. Agora 11 horas e 35 minutos. O correspondente Clique Camacuã fica por aqui. Logo mais tem a hora e a vez do esporte com Celiomar Garcia. Muito obrigado. Esse foi o correspondente Clique Camacuã. As principais notícias da manhã, em destaque no portal de notícias daqui. Política, esporte, saúde, previsão do tempo, boletins ao vivo, direto da redação e muito mais. Correspondente Clique Camacuã. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Clique rádio e a hora certa. 11h36. Quer mudar a vida das empresas e a sua? Venha fazer o curso técnico em administração do Senac Camacuã e aprenda as atividades de apoio a processos organizacionais das diferentes áreas de uma empresa, com professores que vivem o mercado e metodologia focada na prática. Acesse senacrs.com.br barra camacuã e inscreva-se já. WhatsApp 519-9124-6334. Senac, educação profissional mudando vidas. Funerária camacuense. 70 anos de tradição, seriedade e eficiência. Profissionais experientes e capacitados. Assistência 24 horas. Serviços de translados. Capelas equipadas e climatizadas com todo atendimento personalizado. Proporcionando total conforto para as famílias e amigos. Transmissão de cerimônias online. Para externar carinho e cuidado com quem não pode estar presente no momento. Condições de pagamento facilitadas. E planos de cremação. Funerária camacuense. 70 anos homenageando a vida. Presidente Vargas 872. Fone 3671-1396. Ou 3692-3031. Cadê a galera da cachaça aí? É pra dançar. Alemão. E essa aqui é pra sempre.